Salve, caramba, meu nome é Igor, meu nome é Andrei, mais um grande vídeo reagindo e analisando a vitória do Corinthians sobre o Nacional do Paraguai, né, quarta rodada aí do Grupo F, Corinthians foi pra 7 pontos, vitória importante, vamos ver aí o que aconteceu de melhor aí nesse jogo, né, o Corinthians precisava vencer esse jogo fora de casa no defensor, tchau, e conseguiu, então vamos ver aí o que aconteceu de melhor, se inscreva no canal, mete o dedo no like, acompanha nossas redes sociais e também você que gosta de uma camisa aí, velha guarda, camisa de ontem, de hoje e gosta de também colecionar Esportistas FC lá, tem tudo das camisas da velha guarda, anos 60, anos 70, 80, 90, 2000 e também as novas aí, é, que vem lançando, beleza? Então, de todos os clubes, então sigam aí Esportistas FC, tá passando no Instagram do nosso parceiro, o link vai estar na descrição aí nas nossas redes sociais também, beleza? Então vamos ver o que aconteceu de melhor nessa vitória do Corinthians, bora pro vídeo. Chegou o verão, teve um bagunça a turdão, de Nike no Pan, Big Croc no... Pernaldi, olha o Matias! Pernaldi, isso aí foi o Pernaldi, quase segundo o Nacional do Paraguai, hein, bora, passou perto ali do goleiro Carlos Miguel, arrependi mesmo, quase, hein, que bola! Ó, a batia! Pernaldi, na cara! Pernaldi, ali da briga, a bola pra dentro da área Pernaldi, ali dos caras, Miguel fez a defesa, siga também, mas que competência, pô! Quase o Nacional do Paraguai, me toca a cara, hein! e aí 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 o goleiro tava na farinha do gol é do meu paulista galera olha o rapi da carlos melhor que defesa mano a ou desfazas nacional do Paraguai ó que defesa e os chances para fazer curso a jogada que parecia totalmente inofensiva é da pega na vaga em não desvio de uma substituição aí do Corinthians aí é o craque e o Alberto entrou Esse aí, cara. Matheusinho também. Esse aí... Olha o mosquitinho saindo. Esse é ruim de bola, hein? Coloca aí nos comentários na São Corinthians. O que vocês acham do mosquito? Eu, Jesus amado. Esse é bom também, Matheusinho. Olha o Guilherme Biro. Toda a Oliveira optou por um ataque mais móvel hoje. Olha! Nacional do Paraguai. Baseado pra casa. Nacional do Paraguai, eu queria achar essas duas. Meio que defesa, colocaram os milhão. Ó! Negão aí, pega demais o gol. Putz, seu nomeiro! Que defesa do goleiro, mano. Putz! Nacional no ataque. Matheus! Putz! Que bola, hein? Romeiro cruzou na área. Yuri Alberto, o golaço! Calma de craque, filho! Gol do Corinthians, hein? Yuri Alberto. Cabeçando no contrapé do goleirão, hein? 1 a 0, Corinthians aí. Tóia importante até o momento, hein? Olha lá. Torcebrou chorando aqui no cara. Gol do Corinthians. Yuri Alberto matando o goleirão, hein? Precisava desse gol, Yuri Alberto. Que é muito criticado pela torcida, né? Com razão. Com razão. Que só tropeça na bola e tá bem jogando mal. Usamento. Que defesa, mano! Putz! Caraca, esse cara, o Miguel cata demais, hein? É, eu falei, mano. Tava meio desacreditado desse goleireiro. Ó! Fecha o gol, mano. Que defesaço. Que defesaço. Ó! Que má roupa. Garantindo o resultado, hein, mano? Caraca. Ele garante o resultado. Putz! Caraca, mano! Que defesa de mão trocada, mano! Ah, o Cássio esquece, Cássio. Esse Carlos Miguel cata demais, mano. Que defesaço, hein? Agora mais Corinthians no ataque, hein? Yuri Alberto cruzou pra Romero no gol! Gol do Corinthians, hein? Romero no passe do Yuri Alberto. Mas parece que ele tocou com a mão ali, hein? Acho que não vai valer o gol, não, cara. E começa toda a confusão. A camisa mais dá uma bica no Hugo. Aí o Hugo vem pra tirar ele de cima, ele vai lá e chuta. Ah, chutinho também. Isso pra mim é uma ótima que eu assisti. Isso aí tava na barata, mas ele vai expulsar, eu acho. Ó o chutinho, entendeu? Ó, o Hugo também é bom artístico. Ó! O que é a banda do Jornal? Aí, atores... Nossa! Isso aí na São Corinthians. Esse é um de bola, esse lugar. Vamos ver o juiz, ó. Ele vai expulsar. Vai expulsar. Passou, velho. Vai expulsar. O Hugo foi derrubado. O Mateuzinho fez a jogada de virtual. Nossa! Ó! Os dois que eu critiquei, fez gol, hein? Mateuzinho, carnice, hein? 6 milhões de reais. E já é isso aí que você ganhou. É a Torre também? Sei. É, mas ele se machucou bem, né? É, se machucou. 2 a 0, Corinthians. Aí, vitória importante. 51 minutos, segundo tempo de jogo. Rolaço, chute. Tá no cantinho, lá no outro canto. No chute cruzado, o que perdeu. O Corinthians paga 100 milhões de reais no Mateuzinho. É, vitória. Rapaziada, vou falar pra vocês. Em questão de jogo que a gente viu naqueles melhores momentos, o Nacional do Paraguai foi bem mais participativo em finalizações. O Corinthians ganhou um jogo típico de Corinthians. Aquele time que não sofre gol, mas é bem efetivo na hora de finalizar. Foi o que aconteceu nesse jogo aí. Fora isso, o Carlos Miguel garantiu o resultado, pô. É. Fez várias defesas, bola na trave. Apesar que o Corinthians teve uma cena assim também. Mas bola na trave, defesas do Carlos Miguel. Entendeu, rapaziada? Não foi, é que ainda é partida brilhante. Claro, a gente viu bem os melhores momentos, né? É, foi o jogo como o André falou, né? O Corinthians é efetivo. O Nacional do Paraguai teve um pouco mais de volume ofensivo. O Carlos Miguel fez grandes defesas, né? O goleiro aqui vem se firmando e praticamente deixando o Cássio na reserva, né? Pelo momento do Cássio técnico e também psicológico, porque ele não manda bem. Então, o Carlos Miguel vem cravando o seu espaço. O Antônio Oliveira optou por um ataque mais móvel, né? Com o Guilherme Biro, com o próprio também o Ezen, né? Um ataque mais móvel, mas não deu muito certo, né? Desde o começo do jogo. E aí, o Yuri Alberto entrou muito bem na partida, né? Fez o primeiro gol no cruzamento do Romero e o segundo gol na jogada do Mateuzinho, né? O primeiro, o segundo gol que saiu do Romero. Pra mim, se desse o gol, não seria nem um absurdo, né? Porque a mão dele tava ali e foi um movimento natural. Mas, enfim, a arbitragem anulou o gol dando um toque de mão do Romero. E aí, o Mateuzinho fez o segundo gol do Corinthians. Era uma jogada individual. Vitória importante do Corinthians, né? Como o André falou, foi um time mais efetivo. O Nacional do Paraguai foi um time que criou mais oportunidades, teve mais volume de jogo. E o Carlos Miguel aí tá cravando o seu espaço. Além de ser um goleiro muito alto, é um goleiro que tem muita mobilidade, né? Um cara leve. E coisa que o Cássio, hoje em dia, não tem mais. O Cássio é um monstro na história do Corinthians. A gente tem que ser realista aqui. É um baita goleiro, o maior goleiro da história do Corinthians. Mas, o tempo passa pra todo mundo, né? Hoje, é hora de dar mais sequência pro Carlos Miguel. E ele vem sendo um cara importante. Já foi contra o Fortaleza. E hoje, novamente, né? O Corinthians aí vence. Vitória importante. Vai a sete pontos do Grupo F, né? Que tá bem bolado. O Racing do Uruguai é o líder com oito. E tem o Argentino Junos, que é o terceiro com seis. Então, o grupo tá bem bolado, né? Esse Grupo F. E o Corinthians aí, com essa vitória, fica aí um vivíssimo pra buscar a classificação. Lembrando que só o primeiro se classifica nessa sul-americana, nessa primeira fase, né? E o segundo vai pra repescagem com o terceiro, que vem da Libertadores. Então, o Corinthians precisou de iniciar essa partida e venceu. É importante. Mas é isso. O Corinthians tá com quatro jogos de invencibilidade, três vitórias e um empate. Então, o Corinthians aí a quatro jogos não perde. Três vitórias e um empate importante aí pro Corinthians. Destaques pro Gilberto, né? Que é bem criticado pela torcida. Fez um gol importante ali no momento importante. E praticamente deixou as coisas mais fáceis aí dentro da partida. Beleza? Então, se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal, manda ativo em color. E esse foi o reagir e analisando aí os melhores momentos de Nacional do Paraguai 0, Corinthians 2. Vitória importante do Corinthians aí na sul-americana. Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal.